Galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Isso aqui é a luva Liberty de couro Uma luva toda em couro aí, ó Com slider na ponta dos dois dedos Slider que vai na mão inteira aqui, ó Sliderzinho pra proteger o dedinho Proteção na parte do soco Ela tem o tex em relevo aqui Ela tem o dedão e o dedo indicador touch Touch screen, tá? Proteção na parte dos calos A abertura dela é de velcro Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Aqui a versão dela, meio dedo, tá? Quem quiser vir ver essa versão também Só colar na loja, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí Pra quem quiser ver essa versão e a outra E as duas cores, que ela tem uma cor marrom também, tá? É só clicar no link que tá na descrição do vídeo aí Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama lá E pode chamar a gente aí no WhatsApp também que a gente responde, tá bom? Ela tem um pegador diferente aqui, ó A luva meio dedo pra você tirar a luva sem machucar O acabamento das duas é igual Tanto a de dedo inteiro como a de meio dedo, tá? E ela vai do PP até o 3G, tá bom? O tamanho dela Isso aí Galera, segue a gente Deixa um like no vídeo Qualquer coisa pode chamar, valeu?